Salta da comédia para a ação, do romance para a animação, salta dos heróis para os vilões, dos dramas para as perseguições, salta de episódio em episódio e de temporada em temporada, salta do smartphone para o tablet, do PC para a televisão, salta dos filmes para as séries em alta definição, salta para o Nplay e vê milhares de conteúdos sem limites. Adera o pacote 4 e experimenta 3 meses grátis de Nplay. Há mais em nós. Há mais em nós.